Há 5 anos que integro, na avaliação, iniciativas de colaboração internacional online, ou seja COIL. De uma forma simples, o que eu faço é articular um dos trabalhos de grupo previstos para a OCE com docentes em universidades de outros países. Definimos um enunciado comum e criamos grupos com estudantes das várias universidades participantes no projeto. Os grupos trabalham em conjunto através de canais de comunicação digital para produzirem o output pretendido, que é o único. Por exemplo, num dos anos, os estudantes de Aveiro da Licenciatura em Marketing trabalharam com uma turma mexicana de negócios internacionais e produziram um plano de negócios para uma cooperativa mexicana de produtores de sal. Cada grupo trabalhou como uma agência de consultadoria multidisciplinar. no outro ano, equipas de estudantes de várias unidades curriculares da área de gestão e comunicação desenvolveram uma análise comparada de um determinado tema, a persuasão na comunicação, nos países envolvidos no projeto, que no caso eram Portugal, Alemanha, Estados Unidos e de Escócia. Habitualmente, uma parte da nota do trabalho é atribuída pelo próprio grupo, com base na avaliação individual do contributo de cada elemento para o trabalho de equipa, por exemplo, a comunicação construtiva ou os contributos atempados. Quando há uma entidade externa envolvida, como foi o caso da cooperativa de produtores de sal, os estudantes apresentam o trabalho final à entidade e esta faz uma avaliação qualitativa dos trabalhos, que também é refletida na nota. Os ganhos são muitos, os estudantes reconhecem desenvolver várias competências transversais, por exemplo, a comunicação intercultural, negociação, gestão de tempo, entre outras, e valorizam o trabalho que eles chamam num contexto real, já que, segundo eles, as empresas cada vez mais têm estas colaborações online. Isto é uma realidade no mundo profissional. Eles trabalham com empenho, com brilho, nota-se motivação na sala. Portanto, eu consigo não só incluir competências transversais nos objetivos da unidade curricular, como também ter estudantes mais entusiasmados.